Música Está com a cabeça descansada, né? Depois da noite de repouso. A gente vai começar a trabalhar com horas extras. Eu vou passar aqui algumas noções, não horas extras, com jornada de trabalho de uma forma geral. Vou passar umas noções para que fique mais claro na hora que a gente for fazer os cálculos, tá? Em se tratando de horas extras, a gente precisa ter alguns conceitos relacionados à jornada de trabalho. A gente sabe que... A gente escuta muito falar, né? O divisor 220, né? Qual o divisor que a gente utiliza para cálculo das horas extras? Eu tenho aqui, ó... Esse aqui foi um aplicativo, viu, Rangel? Um aplicativo que eu desenvolvi antes da existência do PJ Calc, né? A gente usava as planilhas de Excel mesmo, né? Mas aí a gente tinha um problema quando a gente usava a planilha. Eu não fazia cálculo com muita frequência. Mas às vezes eu precisava fazer. E aí, quando eu precisava fazer, eu ia atrás de um modelo, ia atrás de uma planilha de Excel, ia atrás dos índices, ia atrás do valor de salário mínimo. Aí eu desenvolvi esse site, que para a gente hoje não interessa mais, né? Porque hoje é o PJ Calc, né? Ele perdeu totalmente o objeto. Mas só para que vocês entendam como era que a gente fazia os cálculos antes, que talvez dê uma clareza maior na hora de a gente trabalhar com o PJ Calc. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Olha só. No caso das horas extras, o divisor mais utilizado que a gente tem é o 220, para aqueles trabalhadores que trabalham 44 horas semanais. O que é que a legislação diz, lá no artigo 7º da Constituição, inciso 16, né? Diz que o trabalhador não pode trabalhar mais do que 8 horas diárias e 44 horas semanais, né? Só que esse i aí, a gente deve ler ou. Ele não deve ultrapassar nenhum e nem outro. Então, assim, se o empregado, num dia, ele trabalhar, por exemplo, 9 horas, mas se ele não ultrapassar a jornada semanal, ainda assim ele deve receber essa hora como extra. Por quê? Utilizando um critério semanal. Ele trabalhou, segunda-feira, trabalhou 9 horas, então ele trabalhou uma hora extra, tá? E nos demais dias ele trabalhou normal. Você somando a jornada dele na semana, ele só trabalhou 44 horas. Mas como naquele dia ele trabalhou mais do que 8 horas, né? A gente pode até achar estranho, porque hoje há muita confusão nas sentenças. O pessoal, os juízes botam lá, o que ultrapassar a 8ª diária ou a 44ª semanal. Mas quando o empregado ultrapassa a diária, ele já tem a jornada diária de 8 horas, ele já tem direito a receber uma hora extra. Por quê? Porque é um desgaste muito grande o empregado trabalhar 9 horas no mesmo dia. Por isso que tem essa penalidade de pagar essa hora extra, que ultrapassou a 8ª diária, com 50% de acréscimo. Então, para a gente calcular a hora extra, a gente tem que saber o valor de uma hora, e sobre essa hora extra, a gente aplica um percentual de 50% no mínimo. Pode ser mais? Pode ser mais. Depende, às vezes, de uma convenção coletiva, pode ser 60%, pode ser 70%, em cima do valor de uma hora. Para a gente chegar no valor dessa hora, a gente tem que usar um multiplicador. Então, a regra, por exemplo, para quem trabalha com a jornada de 44 horas semanais, a gente faz o quê? 44 dividido por 6. Por que dividido por 6? Porque são 6 dias úteis na semana, vezes 30. Se você fizer essa conta aí, nós vamos ter aqui exatamente 220 horas. Então, para você saber o valor de uma hora de trabalho do empregado, você vai fazer essa continha aí, e vai usar o multiplicador, o divisor 220. Então, se o empregado, por exemplo, tem um salário de 1.100 reais, se ele tem um salário de 1.100 reais, você dividindo isso aqui por 220, que é a quantidade de horas que ele trabalha por mês, vai dar exatamente 5 reais aqui, se eu não estiver equivocado. Então, nós temos aqui o valor, isso aqui é o valor de uma hora de trabalho. Se ele prestar uma hora extra, ele vai ter isso aqui acrescentado em 50%. Que quando a gente utilizava, quando a gente utiliza os sistemas, a gente transforma isso daqui num índice, de uma maneira, porque senão aqui a gente iria ter que fazer duas contas. Quanto é 50% de 5? 2,50. Aí, 2,50 mais 5 vai dar 7,50. Então, a gente transformou esse 50% em índice, num índice 1,5, e a gente já vai multiplicar 5 vezes 1,5, que já vai dar 7,50 direto. Então, essa é a conta da hora extra em linhas gerais. O cálculo da hora extra é feito dessa forma. E aqui, a gente vai multiplicar esse 7,50 pela quantidade de horas que o empregado prestou. Trabalhou além da jornada normal dele, que seria de 8 horas diárias ou 44 semanais. Só que, na verdade, seria 40... Para o empregado que trabalha 40 horas, 40 dividido por 6 também. Para o empregado... Para o serviço público, seria isso. Seria isso. Porque a gente não trabalha no sábado. No caso, o empregado da iniciativa privada, ele trabalha no sábado. Então, seria 40 dividido por 6 também, que aí daria um divisor de 200. Então, aí você faz essa proporção também para quem trabalha 30 horas. Quem trabalha só 6 horas. Então, você vai fazer essa mesma conta. Pronto. Aí a compensação de jornada. A gente vai falar sobre isso. Inclusive, tem a súmula famosa, a súmula 85 do TST, que trata disso. A gente vai falar sobre isso depois. Quando há um regime de compensação, aí ele não tem direito a horas extras. Mas aí o que diz a súmula 85? Quando há esse regime de compensação, mas ele foi considerado ilegal pelo juiz, por algum motivo, por exemplo, não tinha assinatura do empregado, não tinha o acordo em si, faltava alguma legalidade formal para que o acordo fosse válido, aí o que é que essa súmula diz? que essa hora que ele trabalhou a mais e que ele compensou, ele vai receber apenas o adicional. Mas nós vamos tratar mais dessa súmula mais na frente. Eu quero, nesse momento, que vocês compreendam como é que é feito o cálculo da hora extra para que a gente entenda melhor o funcionamento disso no sistema. Uma das dificuldades que a gente tem no cálculo de hora extra é saber a base de cálculo. Porque, assim, quando a gente diz aqui o salário é mil reais, é tranquilo, né? Mas quando você vê um contra-cheque de uma pessoa lá que tem 15, 20 rubricas dentro, você saber quais são as verbas que devem entrar nessa base de cálculo. Porque aqui eu peguei um valor muito simples, né? Ele recebia mil e cem reais. Então, você vai mil e cem reais dividido por duzentos e vinte, né? Então, vai ser mil e cem, né? A conta que eu fiz aqui dividido dividido por duzentos e vinte vezes um vírgula cinco vezes a quantidade de horas extras, né? Muito tranquilo. Agora, esse mil e cem aqui, quando ele, quando tem lá no contra-cheque gratificações, adicionais por tempo de serviço, vale alimentação, vale transporte, horas extras pagas, isso é importante, viu? É muito comum no contra-cheque do empregado ter lá, assim, lá no COIS horas extras, né? Normalmente eles botam assim, horas extras, cinquenta por cento. Aí tem lá trezentos reais de horas extras que ele fez naquele mês. E, na sentença, o juiz deferiu horas extras também. Então, você não vai poder pegar essas horas extras que estão lá no contra-cheque e incluir aqui com esses mil e cem, não. Por quê? Porque ela tem a mesma natureza jurídica dessas horas extras aqui. Aqui, a conta é o inverso. Você vai ter que lançar isso daqui, descontar do valor que você está calculando. Vocês estão entendendo? Vamos dizer aqui que nessa conta aqui tenha dado... Nessa conta aqui, vamos dizer que tenha dado seiscentos reais de horas extras, tá? Que foi deferido na sentença. Seiscentos reais. E lá no contra-cheque já tem trezentos reais pago. Então, você deve fazer... Esse valor aqui de trezentos reais deve ser lançado para deduzir desses seiscentos. Então, você vai ser seiscentos menos trezentos. Ele só vai receber trezentos. Normalmente, a sentença, ela diz assim, que as verbas... As verbas igual título devem ser descontadas. E aí, a gente só tem que ter cuidado com a natureza jurídica dessas verbas que vocês vão descontar. Por quê? Porque nem sempre... Por exemplo, você está calculando horas extras 50%. Multiplicador aqui, horas extras é 50%. Mas você poderia usar um multiplicador, por exemplo, 1,7, que seria horas extras 70%. E lá no contra-cheque, o que está pago é a hora extra 50%. Embora você não vá usar essas horas extras na base de cálculo dessas horas extras aqui, mas você também não vai deduzir. Vocês entenderam? Então, a natureza jurídica da verba que está sendo o que está lá no contra-cheque, para você deduzir do que você está calculando, tem que ser a mesma natureza jurídica. Ou seja, se você está calculando uma hora extra aos domingos, e o que está no contra-cheque são horas extras pagas durante a semana, você não vai fazer essa dedução. Mas também você não vai utilizar aquelas horas extras do domingo na base de cálculo dessas horas extras que você está calculando. porque vai gerar um bis em idem aí. Ou seja, você já vai estar calculando uma parcela, a mesma parcela na base de cálculo de outra. É só para vocês ficarem atentos. Ficou mais ou menos claro aqui essa situação de como calcular as horas extras. Aqui, eu trouxe aqui só para a gente ver como era que a gente fazia antes. Olha só como é que a gente fazia. Aqui nós temos umas horas em tíneres. Eu falei para vocês ontem que as horas em tíneres são aquelas horas de percurso que existiam na legislação até a reforma. Na realidade, não era nem na legislação, era um entendimento jurisprudencial de que quando o empregado trabalhava num local de difícil acesso e que não tinha transporte público, e a empresa mandava um transporte para pegar aquela pessoa em casa, por exemplo, esse pessoal que mora em zona rural, às vezes, que trabalha em fábrica de castanha. Então, eles vêm com... A empresa manda o ônibus para pegar esse pessoal, às vezes, num vilarejo. E aí, a jurisprudência entendeu, entendia, que essa hora do deslocamento, da hora que ele saía de casa e pegava o ônibus até chegar na empresa, era considerado jornada de trabalho normal. Então, o que era que isso se fazia? A gente pegava essa hora aí e somava com a jornada normal dele. Se a jornada normal dele de trabalho, efetiva de trabalho, fosse sete horas, por exemplo, somada com mais essa hora, aquele deslocamento, ele não teria direito a horas extras. Mas o normal era o quê? O usual era o quê? Era o empregado trabalhar uma hora... Aliás, o empregado ter essa hora de deslocamento e, quando chegar na empresa, ele trabalhar mais oito horas. Então, essa hora extra seria... Essa hora de deslocamento seria considerada como extra. Isso que é a hora intínere. Então, as pessoas me perguntam muito, como é que eu faço para calcular a hora intínere? É do mesmo jeito da hora extra. A mesma coisa. A diferença é a contagem. Você vai contar essa hora a mais. Mas a forma do cálculo, o multiplicador, é tudo do mesmo jeito. A base de cálculo. O diferencial que eu falei para vocês ontem. No caso da hora intínere, você não vai utilizar, por exemplo, adicional de periculosidade e nem adicional de insalubridade na base de cálculo. Vocês lembram que eu falei aqui dessa base de cálculo? Do que entraria aqui, somando com esse valor de R$ 1.100? Se ele tiver feito, se ele receber adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade, esses valores devem ser somados com o salário base dele para depois você dividir. Mas, no caso da hora intínere, não. Por quê? Porque quando ele está no transporte, ele não está exposto ao ambiente insalubre. Então, aqui nós tínhamos uma hora intínere de 50%. Então, como era que a gente fazia antes no Excel? A mesma continha que eu fiz ali. Nessa coluna eu tenho um valor, o que a gente chama aqui de valor base, é a base de cálculo do empregado. E aqui poderia ser salário base, mais adicional de insalubridade, mais adicional por tempo de serviço, mais gratificação de função. Todas as verbas de natureza salarial. Nessa coluna aqui. Aqui a quantidade de horas extras mensais em cada um dos meses. Aqui o índice, se fosse 60% seria 1,6, 1,5 em todos os meses. O divisor 220. E aqui o valor calculado, que é o quê? Nesse primeiro exemplo aqui. 344,90 dividido por 220, vezes 1,5, vezes 35, que é a quantidade de horas extras. Deu R$ 84,49. Aqui a gente tinha o índice de atualização monetária. O que é isso daqui? É a correção desse dinheiro até hoje. Hoje, com a medida provisória, com a medida provisória de 905, teve uma alteração nisso aí, agora vai ser IPCA mesmo. Porque a gente, na realidade, a jurisprudência entendeu que a correção monetária estava da seguinte forma. Até 2005, TR. De 2005, até, de fevereiro de 2005, até 2017, a data da reforma, IPCA, e da reforma para cá, TR de novo. Agora saiu a MP905, que definiu que é IPCAE mesmo. Mas aí tem uma regra de transição também, que eu vou mostrar para vocês mais amanhã, quando a gente for falar da parte de atualização, a gente vai tratar sobre isso. Mas aqui, nessa época, aqui era TR mesmo. Então, aqui é um índice. Esse índice aqui, ele está atualizando esse valor aqui, 84, 49, dessa data aqui, até a data do cálculo. Então, isso aqui é atualização monetária, não é juros de mora. Está só corrigindo a moeda. Um detalhe com relação a esses índices de correção, se você pegar uma parcela, se essa parcela aqui fosse, por exemplo, de 1987, por exemplo, esse índice aqui, ele já corrige a moeda. Já corrige a moeda. Você não precisa ver lá, na época era cruzado novo, era cruzeiro, era alguma coisa assim, você não precisa ir a transformar. Quando você multiplica por esse índice, ele já corrige a moeda e já faz a atualização monetária. Então, 84 reais virou 85 e um pouquinho aqui, até a data desse cálculo, que foi em julho de 2014. Então, isso aqui, era o cálculo da hora extra. Era mais simples para a gente entender. A gente veio com uma coisa com muito mais clareza do que no PJE Calc. Mas lá no PJE Calc, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que a gente lá, a gente puxa uma coluna de uma vez. Vocês se lembram que eu disse lá, você vai lá e marca a base de cálculo, lá na verba. Então, quando você marca lá a base de cálculo, salário base, histórico salarial, salário base, a gente está puxando uma coluna dessa todinha de uma vez lá. Porque lá não aparece assim, na hora que a gente está configurando a verba, não aparece assim, tão explicado, como está aqui. Aí aqui a gente fazia os reflexos. E aqui eu vou aproveitar para falar para vocês sobre isso aqui. Reflexos das horas em tínero e tal, 50% sobre o repouso semanal remunerado. Como é que é feito o cálculo do repouso semanal remunerado? Tem uma lei, a lei 605, barra 49, que ela traz uma tabela mostrando como é que faz o reflexo do cálculo do repouso semanal remunerado. O repouso semanal remunerado é o seguinte, quando você, quando o empregado trabalha, ele recebe um salário mensal, por exemplo, nesse exemplo aqui, nesse caso aqui, que ele recebia R$ 1.100, esses R$ 1.100 já contemplam o descanso semanal remunerado. Então, o empregado, quando você contrata uma empregada doméstica, por exemplo, você paga para ela R$ 1.000, esses R$ 1.000 já está pagando domingo, feriado, que ela fica em casa, todos os 30 dias do mês. Mas no caso das horas extras, como a gente está transformando o salário dela para uma hora, essa hora aí, ela não está contemplando o repouso semanal remunerado. Daí a gente precisa fazer esses reflexos das horas extras no repouso semanal remunerado. A empresa, todo mês, quando paga as horas extras para o empregado, ela tem que fazer esse cálculo do repouso semanal remunerado. Você não vai encontrar um contra-cheque que tenha só horas extras. Não, tem que ter as horas extras e o repouso semanal remunerado. E essas parcelas devem ser separadas. Elas não podem ser na mesma parcela. O empregador botar lá horas extras, mais repouso e botar um valor lá. Se o empregador fizer isso, é o que a gente chama de salário complexivo. Aquele salário que está juntando duas verbas na mesma rubrica. Não pode. Quando a gente vai calcular as horas extras na justiça do trabalho, a gente precisa, normalmente, a gente precisa calcular o repouso também. Salvo se o reclamante não pedir. Às vezes, o reclamante esquece de pedir os reflexos. Tem gente que até se pergunta, mas se o reflexo não é uma coisa tão inerente à verba principal, se eu preciso o advogado pedir para poder o juiz deferir, precisa. Se o juiz não deferir lá na sentença, se não tiver horas extras com reflexos em repouso, você não vai calcular o repouso. Então, aqui, nesse caso, qual é a regra mais usual para a gente realizar o cálculo do repouso semanal remunerado? É a gente multiplicar. A gente pegar o valor das horas extras em cada um dos meses. Notem que aqui, o valor base aqui é o mesmo daqui. Então, aqui, no mês de maio de 2013, o valor das horas foi R$ 84,49. A gente pegou esse mesmo valor aqui, divide pela quantidade de dias úteis e multiplica pela quantidade de repousos. Esse repouso aqui entra o quê? Os domingos e os feriados de cada mês. Nessa lei, R$ 605,49, eles divulgam todo ano uma tabela com todos os feriados do ano, inclusive com percentual, porque tem uma outra fórmula aqui. Se você dividir, eu não lembro bem como é a fórmula, mas usando essas duas variáveis aqui, dá um percentual, um índice ou um percentual que você basta multiplicar o valor por esse percentual e você vai chegar no mesmo valor. Mas, em linhas gerais, é isso. O valor das horas extras dividido pela quantidade de dias úteis multiplicado pela quantidade de feriados. Então, aqui deu 20,28, atualizou mais uma vez e lançou o valor. Repouso semanal remunerado em linhas gerais, é isso. Aí, aqui, prosseguindo aqui com esse cálculo, a gente tinha aqui o reflexo das horas intíneres, onde tem horas intíneres, se lê as horas extras. Horas intíneres sobre o aviso prévio. Como é que funcionam os reflexos sobre as verbas decisórias nos cálculos trabalhistas? Para aviso prévio, você vai calcular a média física das horas extras realizadas durante o último ano. Se a pessoa só trabalhou seis meses, você vai fazer só de seis meses. Mas, se ele trabalhou durante um ano, para fins de aviso prévio, nos últimos 12 meses, você vai calcular a média física. O que é que eu chamo média física? A média da quantidade das horas extras. E não a média dos valores. O que a gente vê muito é o cálculo pela média dos valores. Porque a diferença é muito pequena. Se você pegar aqui essas horas extras, se você pegar aqui essas horas extras, e você calcular a média por esse valor, por essa coluna, ou por essa aqui, vai dar muito parecido. Em alguns casos, pode dar diferente. Mas a diferença é mínima. Mas o que é que os procedimentos, que os manuais de cálculos ensinam? Que você deve utilizar. E tem até uma súmula do TST que diz isso. A média das horas extras, a média física das horas extras. Então, você realizou a média das horas extras. Certo? É o seguinte. Aqui vamos dizer que ele recebeu R$ 1.100 por mês. Quando você divide por R$ 220, você tem um valor de uma hora. Uma hora de trabalho dele. R$ 5. Essa hora aqui, você vai acrescentar 50%, que é o adicional de horas extras. Que no mínimo é 50% pela Constituição. Então, para você acrescentar esse 50%, você vai usar esse multiplicador 1,5. Porque aqui tem o inteiro, que é o valor de uma hora, mais o adicional. Então, você vai multiplicar por isso aqui e depois pela quantidade de horas extras no mês. Aqui é a quantidade de horas extras no mês. Essa é a fórmula do adicional. Porque quando a pessoa presta horas extras, ela recebe o valor da hora, porque ela trabalhou uma hora a mais acrescido desse adicional. Até que saia uma medida provisória e cancela isso aí. não, mas isso aí está na Constituição. Vai ter que mexer na Constituição para tirar esse adicional. Não, a quantidade de horas extras. A quantidade de horas extras. Aqui, nesse exemplo aqui, nesse caso aqui, você tem aqui, ali onde tem aquele 1.100, aqui, por exemplo, nesse mês aqui, ele recebeu R$891,00. Então, R$891,00 dividido por R$220,00. Aí aqui, você vai ter o valor de uma hora de trabalho dele. Essa hora de trabalho dele, ela serve para cálculo das horas extras, serve para cálculo do adicional noturno, serve para qualquer verba que seja calculada por hora. Então, aqui, R$891,00 dividido por R$220,00, vai dar o valor de uma hora de trabalho dele, vezes a quantidade de horas que ele trabalhou, de horas extras que ele fez no mês, vezes o multiplicador, 1,5. O PJT Calc, ele faz isso praticamente automático. Você escolheu a hora 50%, você só vai ter que escolher a base de cálculo. Mas eu estou querendo mostrar aqui para vocês, para que vocês entendam como é que funciona isso, como era que funcionava e como é que ainda funciona. O PJT Calc apenas automatiza isso daí, mas a fórmula é a mesma. Então, eu falava aqui sobre os reflexos nas verbas recisórias. Então, como é que você vai calcular, como é que é feito o cálculo dos reflexos das horas extras nas verbas recisórias? Primeiro, aviso prévio. você vai calcular a média física das horas extras durante o último ano. Então, vamos dizer, vamos dizer, nesse mesmo caso aqui, nesse mesmo caso aqui, o empregado, você chegue numa média, chegue a uma média, por exemplo, de 40 horas extras, 40 horas extras. Isso aqui é a média, tá? A média física. São 40 horas extras. Como é que você vai calcular o reflexo das horas extras no aviso prévio? Você vai pegar o salário. Aqui, salário, leia-se, remuneração, tá? Remuneração dele na data da demissão. O salário da demissão. Você vai dividir por 220. Você vai multiplicar por 40. E você vai multiplicar por 1,5. Você está aqui, eu estou mandando calcular o aviso prévio. A média do aviso prévio pela quantidade de horas extras. É, é isso mesmo. Vezes 1,5. Que aqui, ó. Deixa eu ver como foi que foi feito aqui nesse cálculo. É porque o aviso prévio, você vai ter que calcular também a quantidade de dias, né? Que ele tem direito de aviso prévio. Quando você faz essa conta aqui, o salário da demissão dividido por 220, você tem o valor de uma hora na data da demissão, né? Então, você multiplica aqui por 1,5. Você vai ter o valor, um valor X aqui na data de demissão, tá? E esse valor X, você vai ter que dividir por 30 e multiplicar pela quantidade de dias referentes ao aviso prévio, tá? Porque ele, por exemplo, ele pode ter recebido 33 dias, 36 dias. Toda essa conta, o PJ Calc faz. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte. Qual é a média que você utiliza para fazer o cálculo do aviso prévio? É a média física do último período. Se for 13º salário, como é que é feita a média das horas extras sobre o 13º salário? 13º salário, você vai pegar o ano referente àquele 13º salário. O PJ Calc também faz isso automático. Então, se você está calculando o reflexo das férias no 13º salário de 2017, você vai calcular a média física das horas extras do ano 2017. E para fins de férias, você vai pegar a média do período aquisitivo, mas você vai usar o salário da demissão. O PJ Calc também faz tudo isso automático. O que são os reflexos das horas extras? É aquela história que eu falei para vocês ontem. Como a gente está tratando aqui de horas extras deferidas em sentença, se ele tivesse recebido essas horas extras na época própria, ele teria o salário, o 13º salário dele teria sido maior, as férias teriam sido maiores. Todas as verbas, o FGTS teria sido maior. Por isso que a gente calcula os reflexos. Então aqui, nesse caso aqui, como foi que foi feita essa conta aqui? Eu nem sei se isso aqui está certo. Ele pegou aqui o valor do salário da média das horas extras, dividiu por 12, multiplicou por 1 e multiplicou por 2. Eu acho que isso aqui não está muito bem certo não. É porque aviso prévio, aviso prévio, não tem questão de avos. Aviso prévio são dias. Aviso prévio são dias. Porque isso aqui também pode ter sido feito antes daquela alteração da proporcionalidade do aviso prévio. O aviso prévio, a proporção dele não é em avos, é em dias. Então são 30 dias, são 30, 33, 36, 39, e não tem proporcionalidade tipo 32 dias, 31 dias e meio, não. É de 3 em 3. Quando ele completa um ano, ele tem direito a receber o aviso prévio daquele período. Então eu acho que essa conta aqui está errada. O que eu quero mostrar aqui na realidade para vocês é como é que era feito antigamente. Então a gente calculava os reflexos do aviso prévio, depois a gente calculava o reflexo sobre os décimos terceiros salários. Aqui sim, aqui faz sentido, porque aqui são, vamos dizer que sejam dois do a décimo e décimo terceiro salário, mas essa conta aqui está errada. E aqui sobre as férias, também a diferença é que as férias você vai acrescentar o terço, 1,333. Então basicamente é isso. Aí aqui embaixo ele vai fazer a conta do FGTS, o reflexo das horas extras sobre o FGTS, que no PJ Cal, que a gente só marca lá incidência, tem incidência de FGTS e ele já faz, antes a gente fazia uma tabela à parte, reflexo das horas sobre FGTS. Então a gente pegava o valor das horas extras e a gente aplicava aqui o índice 0,112, que seria o que aqui? 8% mais 40%. Então dá esse índice aqui, 0,12, 8% sobre esse valor e 40% sobre o valor da multa. E aqui a gente tem um valor total, atualização e o final. E no final aqui a gente fazia um resumo. A gente discriminava todas as verbas, todas as verbas, os valores, e aqui embaixo a gente fazia um resumo, explicando aqui o finalzinho. A gente pegava aqui o crédito do reclamante, a contribuição, a dedução da cota à parte dele, da Previdência. Aí aqui a gente lançava o valor dos juros de mora, 1% ao mês, a partir da data do ajuizamento, e isso mudou agora com a MP, agora é 0,5% só. Aliás, Fazenda Pública, os juros da Fazenda Pública, que é caderneta de poupança. Realmente, isso era uma distorção que tinha no cálculo trabalhista, porque é um absurdo. Com as taxas de juros que a gente tem hoje, as reclamações trabalhistas serem atualizadas com 1% ao mês e mais a TR. Ou seja, nenhuma aplicação financeira do mundo, no Brasil, dá 1% ao mês de renda. E a gente atualizava os cálculos trabalhistas com 1% ao mês. Eram juros simples, mas era 1% ao mês. Isso com a medida provisória 905 foi corrigido. Agora é o mesmo juro da Fazenda Pública, que é caderneta de poupança. Não é 0,5%, é caderneta de poupança. O próprio regional que eu trabalho, tem um provimento lá, um negócio lá, uma determinação lá, que a gente calcula 0,5% para a Fazenda Pública. Mas não é 0,5%, é caderneta de poupança. É bem menos que 0,5%. Está dando 0,2%. Não, 1% mais para empresas privadas. Para a Fazenda Pública, poupança. Mas a partir de agora, a partir de agora, é Fazenda Pública para todo mundo. Para todo mundo. Independente de ser órgão público ou não. Depois eu vou falar um pouco sobre a... Não, ainda estava porque a medida provisória foi publicada semana passada, dia 13. E aqui a gente botava o valor da contribuição, o valor das custas, que é 2%. Mas essa parte de atualização a gente vai falar amanhã. a gente vai fazer aquele segundo modelo, aquele segundo exercício para que a gente compreenda melhor essa situação. Eu tenho até... Não, vou fazer ele mesmo. Deixa eu abrir aqui o PJTEC. A gente vai fazer aquele exemplo que trata de horas extras também, trata de diferença salarial. E aí a gente vai acrescentando outras informações relativas a esse... E aí os cálculos, depois que a gente fizer esse exercício aí, a gente vai para um cálculo mais real, uma sentença real para a gente ver como é que funciona. Alguma dúvida? Alguma perplexidade aí? A gente está vivendo esse dilema ainda hoje, desde a reforma ainda tem muita coisa ainda indefinida, cada juiz entende de uma forma, porque tem a questão da lei material e tem a questão da lei processual. O que se diz é que a lei processual, o que for alteração processual, ela vale para os casos, para todos os casos. E quando é? A partir de agora já começa a valer. E quando é uma alteração material, ele só se aplica aos casos daqui para frente. Por exemplo, os anteriores ficam regidos pela lei anterior. Mas isso é o samba do crioulo doido. É muita... Cada juiz entende de uma maneira, cada vara entende de uma forma, cada tribunal entende... Então, assim, tem gosto para tudo. É, desde que o juiz fundamente, normalmente eles fundamentam nisso que não se aplica e tal. É uma questão, por exemplo, como a aplicação das verbas previdenciárias. Ainda hoje, tem juiz, tem alguns juízes, não sei se por desconhecimento ou por entendimento mesmo, que entendem que não se aplica a correção monetária nas verbas previdenciárias, tendo como base, como fato gerador, a prestação do serviço. Porque tem uma súmula do TST que já definiu isso. no caso de verbas previdenciárias, quando a gente faz um cálculo, a gente calcula as verbas previdenciárias sobre aquelas verbas que têm natureza salarial. Então, no caso, a gente atualiza as verbas previdenciárias desde a prestação do serviço. Se a pessoa fez uma... realizou umas horas extra em 2014, a gente vai... a previdência é calculada sobre aquela parcela lá de 2014, e de 2014 para cá, a gente atualiza pela SELIC até agora com taxa com multa de 20%. E é isso que a súmula diz. Mas aí tem juiz que entende que não, que o valor da verba previdenciária só deve ser atualizado a partir da sentença. Então, nesse período aí não teriam juros. Mas aí no sistema PJ Calc tem como a gente configurar isso para os dois entendimentos. O importante é que vocês saibam como configurar no PJ Calc. Os entendimentos do juiz vocês vão se adequando. Sim, ele diz como é que tem que ser feito. Aqui está desatualizado. esse exemplo 2 a gente já tem um caso aqui de horas extras. Tem horas extras aqui. 50 horas extras com reflexos. Então tem uma diferença salarial. Deixa eu sentar aqui. O que é que a gente tem aqui? Eu vou dizer mais ou menos, eu vou fazer o seguinte. Vocês acham que tem como eu dizer para vocês o que vocês fazeram? Vocês fazeram? É melhor eu fazer aqui para depois vocês fazendo juntos. Querem tentar juntos? Então vamos lá. Na câmera lenta, certo? Então vamos. Primeiro passo. Vamos criar um novo cálculo, certo? Vamos criar um novo cálculo. Nós vamos lançar esses dados aqui. Vamos escolher aqui Distrito Federal. Eu vou só preencher aqui os campos aqui com a data de demissão. 7 de setembro de 2011, né? 7 de setembro de 2013. Ajuizamento 12 de 10 de 2013. Maior remuneração 678. Então aqui no campo maior remuneração 678. Todo mundo acompanhou aí? Tranquilo, né? Agora ele vai mandar a gente preencher aqui uns campos. Isso. Eu entrei aqui no dados de processo parâmetros do cálculo, tá? Deixa eu salvar aqui. Quando eu salvo eu já criei esse cálculo, tá? Eu vim aqui em dados do cálculo parâmetros do cálculo, tá? E lancei a data de admissão demissão e ajuizamento. Tranquilo? Pronto. E lancei aqui na maior remuneração 678. Lembrando que esse lançamento aqui vai servir pra multa do artigo 477, pra aviso prévio, pra saldo de salário, tá? Ele vai puxar daqui. Saldo de salário não, é multa, aviso e... Tem outra coisa que eu não me lembro o que é. Que ele puxa daqui, tá? Agora ele pede pra gente preencher umas faltas. Qual a importância do preenchimento dessas faltas? Normalmente, na prática, ninguém preenche. A verdade é essa. Nem no processo nem tem essa informação de quantos dias o empregado faltou. Só se for uma coisa muito relevante pra decisão. Que às vezes influi e aí o juiz bota lá que ele faltou tais dias e tais dias. Mas normalmente não tem. Não, não é nem isso. É quando vai influir, por exemplo, em licença, a pessoa ficou doente, então benefício, se ela se afastou. Mas normalmente a falta... Agora a falta do cara... Por exemplo, é comum o empregado na quarta-feira de cinza não aparecer pra trabalhar. Mas isso no processo não tem. Então, mas aqui ele tá mandando pra que a gente saiba marcar. E pra que serve isso? Se eu marcar faltas aqui, ele vai ter efeito nas férias. O artigo, salvo engano, o artigo 134, 129, 134 da CLT fala que o empregado, quando ele falta tantos dias por ano, o número de dias que ele tem direito de férias diminui. Tem uma proporção lá. Então, quando você lança as férias aqui, o sistema já vai diminuir a quantidade de dias de férias dele. Então, a gente vai lançar essa informação aqui. Primeiramente, falta justificada. De 11 a 13 de junho de 2012. Então, você vem aqui no menu faltas, segundo menuzinho, 11 de junho de 2012, a 13 do 6 de 2012. Não é isso? E essa falta é não justificada. Ele faltou, você não marca nada, você só vai marcar quando for justificado. Você clica aqui em salvar e ele vai acrescentando aqui. O segundo período é 25 a 28 de setembro. 25, agosto é? 2012. 25 a 28. Não é isso? e essa é também não justificada. Você vai salvando aí. Agora, o outro. Justificada, 10 de 5, doação de sangue. 10 de 5, 2013. Falta justificada e aqui você escreve doação de sangue. A CLT tem essas especificações que algumas faltas que o empregado pode faltar por ano para casar, se morrer algum parente. Tem essas determinações lá na legislação. E por fim, ele gozou um período de férias aqui. Está vendo? De 18 de junho de 2012 a 17 de setembro de 2012. Onde é que a gente vai fazer essa alteração? No menu férias aqui. Esse menu férias é importante que vocês sempre passem por ele porque por padrão o sistema joga já como gozadas aqui. Está vendo? Ele já jogou esse primeiro período aqui, que o período aquisitivo foi de 23 de março de 2011 a 22 de março de 2012. Ele já jogou como gozadas. Vamos ver se o período está certo aqui? Não, né? É 18 de junho a 17 de sete. Então, a gente altera aqui. 18 de junho de 2012 a 17 de setembro de 2012. E a gente vai ver os efeitos disso daqui no contrato de trabalho. Isso. Aí você salva. Essas outras aqui. Não, você vai preencher esse campo aqui. Período. Gozo 1. Você pode lançar aqui vários períodos de gozo. Três, pelo menos. E aqui você marca a data que o empregado gozou essas férias conforme daqui. Tranquilo? Agora nós vamos para o histórico salarial. Aqui é o que eu falei para vocês. Nós vamos ter que calcular nesse processo uma diferença salarial. Então, nós vamos criar dois históricos. Um tendo por base o salário mínimo e outro tendo por base essa evolução salarial aqui. Um é o salário que ele efetivamente recebeu e o outro é o que ele deveria ter recebido. Então, vamos lá aqui no PJ Calc histórico salarial. Vamos criar um novo histórico. Aqui você vai botar salário pago. E você vai marcar aqui o valor. Você vai marcar aqui no tipo do valor você coloca calculado. Que ele já puxa do salário mínimo. E aqui você pode até botar um número diferente. Se você quiser um salário mínimo e meio a evolução salarial todinha ele vai puxar daqui. Vocês entenderam? Então, aqui eu vou marcar tipo do valor desse histórico calculado. Um salário mínimo. Aí você clica nesse maisinho para ele acrescentar aqui. Ele já joga em todo o período. O salário mínimo. Você salva. Criamos o primeiro histórico. Certo? Então, nós criamos o primeiro histórico. Você tem que escolher calculado. Tipo do valor calculado. No exemplo. Aquela mesma história. Eles marcam a contribuição previdenciária sobre salários pagos. A gente não tem competência para executar contribuição previdenciária. Você nunca vai marcar a contribuição previdenciária no histórico. Por quê? Porque se você marcar... Aliás, tem um caso que marca, mas quando você está fazendo o cálculo normal, calculado. Você escolhe calculado e seleciona o salário mínimo. Aí clica no maisinho. A gente não deve marcar a contribuição previdenciária sobre salários pagos porque a Justiça do Trabalho não tem competência para executar contribuição previdenciária sobre salário pago. Agora, é diferente quando o salário não foi pago. Quando o salário não foi pago, aí você está calculando o salário, aí você calcula a previdência. Certo? Mas aí, quando... Mas você não vai marcar no histórico. Você vai marcar lá na verba. Entendeu? No histórico, você não marca que tem contribuição. Nunca. Depois eu vou dizer a situação que a gente marca. Certo? Clica no mais. Nesse maisinho aqui. Clica nesse maisinho aqui. Você seleciona calculado salário mínimo e me marca e clica nesse maisinho e salva. Aí salva lá embaixo. Agora, vamos para o segundo histórico. Aqui é o salário devido. Salário devido. Aqui, você vai... Pode deixar o período inicial aqui. Ele vai ser de março até fevereiro de 2012. 909,12. Março de 2011 a fevereiro de 2012. Nós vamos já ver. Nós vamos já ver isso daí. Eu estou marcando por enquanto só os históricos e depois a gente faz essas alterações. Está certo? Então, aqui vai ser informado. Não vai ser calculado. E aqui a gente vai informar. 909,12 é? Aí você clica no maisinho. Aí você continua aqui. O segundo período é de março de 2012 até fevereiro de 2013. Só precisa preencher o final. E o valor? 900 e... 64,43. Você vai clicando no maisinho. E o último período é até julho de 2013. 1024,03. Julho de 2013. Espera aí só um minutinho. Julho de 2013. Você vai só inserindo os períodos aqui e clicando no maisinho. Porque se você salvar, ele fecha. Mas você pode abrir de novo. Mas se você salvar logo, ele fecha. Aí você tem que abrir de novo. Entendeu? Alguma dúvida aí? Ó. Aqui é o preenchimento do histórico, tá? Você vai fazer o quê? Você lança o primeiro período aqui e o final do primeiro período. Informa o valor e clica nesse maisinho. Só isso. Aqui vai ter que estar selecionada a opção informado. Tá? Aí você vai para o segundo período. Lança a competência inicial, a competência final, o valor e clica no maisinho. Só isso. Não. Veja bem. No primeiro histórico, que era o histórico do salário mínimo, que é o salário pago, a gente usou a opção informar, calculado. Por quê? Porque a gente calculou, usou o salário mínimo. Mas no salário devido, que era o que ele deveria ter recebido, a gente vai lançar e informar os valores. Uma evolução salarial. São três faixas salariais que ele teve, diferentes. Mas o período total é o mesmo. Nós criamos dois históricos. Quando eu salvar o meu aqui, quando eu salvar o meu aqui, ele tem dois históricos. Se eu clicar aqui em grade de ocorrências, eu cliquei naquele botão vermelho, grade de ocorrências. Ele mostra toda a evolução dos dois históricos. O histórico baseado no salário mínimo e o histórico baseado nos valores que eu lancei manualmente. Não, a gente vai ver ainda essa questão do FGTS. Deixa eu ver quais são as verbas e qualquer coisa a gente volta aqui e marca, tá? Por enquanto, eu quero só que vocês cadastrem o histórico para ficar tranquilo isso daí. À medida que a gente for cadastrando as verbas, a gente vai vendo o que é que precisa fazer nesse histórico, se precisa fazer alguma alteração, tá? Deixa eu só tirar essa mensagem aqui. Então, onde foi que eu cliquei para aparecer isso daqui? Aqui, em grade de ocorrência. Então, eu tenho dois históricos lançados, tá? Eu vou fazer a diferença entre esses dois históricos quando eu for calcular a diferença salarial. Vamos voltar aqui no exercício para ver como é, o que é que ele está pedindo aqui, tá? Então, nós viemos até aqui, cadastramos as férias, cadastramos os parâmetros, as faltas, os históricos e agora vamos entrar nas verbas. A primeira verba, aquele que a gente calcule, é a diferença salarial e reflexos em aviso, décimo, férias e FGTS mais 40%, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Conseguiram cadastrar aí o histórico? Enganchou? Seguinte, ó, a gente, depois de cadastrar os históricos, você vai, deixa eu ajudar vocês aí, vamos lá. Vocês, vou colocar aqui em cima, salário pago, tá? Quando você começar a escrever, ele já vai aparecer aí. Pronto, salário pago, beleza. Então, o primeiro período vai de 3 de 2012, é isso? Alguém poderia editar aí para a gente? Deixa eu colocar aqui na tela. Pronto, tá aí. Março de 2011, coloque aí, março de 2011. Pronto, já fez o segundo, 909, o segundo é 964, então você vai colocar aqui o período do segundo, que é março de 2012, 3 de 2012 a fevereiro de 2013. Pronto, aí bate o valor aí, aí você coloca o valor, não, é porque aqui é informado, tá? Aí você coloca o valor aí, do segundo período, que é 964,43, vírgula 4,3, e clica no maisinho. Pronto, agora você vai para o outro período, que é de 13 de 2013, já está aí, né, para 7 de 2013. Isso. Aí altera o valor, que é 1.024,03. Clica no maisinho. Pronto, agora desça lá embaixo. Salva, pronto. Tem dois históricos aí. Pronto, se você clicar aqui em grado de ocorrência, ele vai mostrar a evolução desses dois históricos. Beleza? Então vamos cadastrar a primeira verba, que é a diferença salarial. Então você vai vir aqui, ó, no menu verbas, expresso, diferença salarial. Marca aqui, diferença salarial, tá? Menu verbas, expresso, o manual. Sim, o manual, a única situação que eu vejo de a gente utilizar o manual, é aquela situação que eu mostrei antes pra vocês. Quando você quiser inserir um reflexo que não tem no rol de reflexo que o próprio sistema calcula. Você pode cadastrar uma verba manual, pode, mas dá tanto trabalho, que é melhor você pegar uma parecida e fazer as adequações. Eu nunca precisei usar. Porque se você precisar uma gratificação lá de qualquer coisa maluca lá que exista, você vai lá, pega uma gratificação de tempo de serviço, uma gratificação de função, e cadastra a verba e faz a alteração. Muda o nome, muda o multiplicador. Ok? Então, diferença salarial. Marcamos aqui, salvar. Ele vai gerar a verba aqui. Diferença salarial. Aqui, se você entrar aqui no primeiro íconezinho parâmetros da verba, aqui na base de cálculo, ele não tem nenhuma base de cálculo pra essa verba. Ele não vai calcular nada, porque ele não sabe que diferença salarial que você quer calcular. Uma diferença salarial é você calcular um salário menor de um maior. Ou o contrário, deduzir o menor do maior. Então, como é que você vai fazer isso daqui? Na parte de cima aqui do cálculo, nessa parte aqui da fórmula, eu lanço o valor a crédito do reclamante, o valor devido, o valor que ele deveria receber. E aqui embaixo, eu lanço o valor que ele recebeu. E aí o sistema faz a diferença, mês a mês o sistema calcula a diferença. Aqui em cima, o valor devido, tá vendo aqui? Valor devido, então eu venho aqui na base, base de cálculo, base cadastrada histórico, qual histórico que eu vou utilizar aqui? Salário devido, certo? Vou clicar aqui no maisinho, tá? Cliquei no maisinho, ele já jogou aqui, salário devido, como a parte aqui do valor devido. E aqui em valor pago, eu vou clicar aqui em calculado, e a base vai ser o quê? Histórico salarial, qual histórico salarial? Salário pago, certo? Vou clicar no maisinho, depois eu vou explicar para vocês o que é isso aqui, integralizar, proporcionalizar, então eu salvo aqui, tá? Ele está pedindo para regeral, aí eu venho aqui e clico em regeral. Calculei a diferença salarial, tá? Sim. Vamos lá, de novo, de novo, de novo, vou entrar aqui, tá? No primeiro botãozinho aí, na configuração da verba, do parâmetro da verba, tá? Está aqui a verba. Aqui, no valor devido, você vai lançar o valor que ele deveria ter recebido, o valor que é devido para ele receber. Qual é o valor devido que é para receber? É o salário mínimo, naquele histórico do salário mínimo? Não, é o salário ou outra história que a gente cadastrou depois. Então, você vem aqui e diz qual é a base do valor devido. Você vai selecionar aqui histórico salarial, tá? E vai selecionar aqui nesse campo o salário devido, tá? E clicar no maisinho, só isso. Tranquilo? Aí, qual é a conta que o sistema vai fazer? O sistema vai fazer esse valor devido menos o valor pago. Só que ele vai pegar na evolução lá todinha. A conta que o sistema vai fazer é isso aqui, ó. Aqui, eu cliquei em grado de ocorrência no histórico, eu não tenho dois históricos, um valor pago e um valor devido, em todos os meses eu não tenho uma evolução salarial. Ele vai pegar aqui, nesse mês aqui, 3, 2011, ele vai pegar 909,12 menos 545. Quanto é que vai dar? 400 e poucos reais. É esse valor da diferença salarial que o reclamante vai receber. Tranquilo? Então, essa conta aqui, essa coluna menos essa coluna é a diferença salarial. Como é que isso funciona na verba? Aqui, vou clicar no primeiro botãozinho aqui, parâmetros da verba. Onde é que estão essas colunas? Aqui, a primeira coluna eu inseri aqui e a segunda coluna eu inseri aqui, embaixo. Aqui, onde tem valor pago, aquela história que eu falei para vocês, isso aqui é valor negativo. Se eu não inserisse nada aqui e inserisse só aqui, a verba ia ficar negativa e ele ia descontar zero menos valor devido. Menos valor pago. Vocês entenderam? Ficou claro? Aqui, lembre-se, esse valor pago aqui é sempre a débito descontando do reclamante. Isso aqui é sempre a crédito dele. Contra mais? É só você preencher, selecionar o período lá em cima, colocar o período naqueles dois campos e botar o valor correto que ele sobrepõe. Entendeu? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu mostrei isso ontem aqui no histórico. Por exemplo, esse salário pago aqui, o salário devido. Se eu quiser alterar aqui um período, por exemplo, eu venho aqui e coloco a competência inicial, a competência final, o valor que eu quero que seja e clico no maisinho que ele sobrepõe, ele substitui todos os meses. Se você esquecer um período que ficou em branco lá, você vai lá, preenche que ele vai substituir. Pode. Só um mês, dois meses. O que você quiser alterar aí, a quantidade de meses que você quiser alterar, você bota o intervalo. Então, voltando lá para as nossas verbas, eu calculei a diferença salarial. Só para ficar mais claro aqui, eu vou liquidar esse cálculo, só para a gente ver como é que ficou na verba. Liquidei, voltei aqui nas verbas, vou entrar aqui de novo, só que agora eu vou entrar nas ocorrências. Entrei nas ocorrências das verbas. Aquela tabelinha que eu mostrei para vocês naquele sistema antigo, é mais ou menos isso aqui. O que é que o sistema está fazendo aqui? A coluna valor devido, a coluna valor pago. Está vendo? E ele vai calcular essa diferença entre em cada um dos meses dessas duas colunas. Essa tela aqui é a tela de ocorrências da verba. Qual é a conta que ele vai fazer aqui? Ele vai diminuir essa coluna dessa. Só isso. Não, está proporcional sim, está aqui. Não era 900 e pouco aqui? Eu acho que é porque a gente no histórico não marcou proporcionalizar. Tem, deixa eu ver aqui se tem outra cor melhor do pessoal que está assistindo. Melhor assim? O histórico salarial, o regerar é para organizar as tabelas do sistema. Porque se você fizer uma alteração, por exemplo, você calculou férias, aí você vai lá no campo de férias e muda para gozadas ou indenizadas, aí vai influir nas verbas. É meio para organizar o banco de dados. É o seguinte, aqui por exemplo, tem essas duas opções. Se você, se você deixar marcado isso aqui, manter alterações realizadas nas ocorrências, o que você, o que você tiver feito manualmente, ele não vai, ele não vai sobrescrever. Mas se você marcar isso aqui, ele sobrescreve tudo. Entendeu? Ele limpa o banco de dados geral. Ele refaz o cálculo. Bom, é aqui pessoal, olha, deixa eu só responder a dúvida do menino aqui antes aqui, é porque aqui eu não marquei proporcionalizar, está vendo? Ele veio, o menino questionou aqui, ele tem razão, ele questionou que aqui quando a gente entra aqui na verba, quando a gente entra aqui na verba, nas ocorrências da verba, aqui nesse primeiro mês, está proporcionalizado aqui nessa coluna, mas não está nessa, está vendo? Por quê? Porque o empregado não trabalhou o mês todo, ele só trabalhou, que dia que ele entrou? Acho que foi dia 13, por aí, ele não trabalhou o mês inteiro, né? Pronto, ele entrou dia 23, ele só trabalhou aí oito dias, né? Então aqui, está proporcionalizado, mas aqui não está. Por quê? Porque aqui, quando eu cadastrei a verba, vou voltar aqui na verba, tá? Quando eu cadastrei aqui embaixo, quando eu lancei aqui o histórico, eu botei proporcionalizar, não. Tá? Eu vou excluir aqui, aqui embaixo, no valor pago, eu vou excluir, selecionar de novo, valor pago, vou botar proporcionalizar assim, salvar. Ó, está vendo? Como eu fiz uma alteração que influiu na verba, ele está pedindo para regerar. Aí eu vou, regero aqui, deixa eu ver se alterou ou se vai precisar liquidar. É, precisa liquidar. Então, operações, liquidar, liquidar, aí a gente volta lá nas verbas, vamos ver se corrigiu. Tá aí, corrigiu. Tá vendo? Aqui tinha 545, né? Porque não estava proporcionalizada. Tá? Porque é uma diferença salarial. Se o cara só trabalhou 10 dias, ele tem que receber a diferença salarial 12, 10 dias. Ou você proporcionaliza dos dois lados ou não proporcionaliza. Certo? Tranquilo aí, pessoal, a diferença salarial não está aparecendo na verba, tem que liquidar. Só vai aparecer esses valores aí, pessoal, se liquidar o cálculo, tá? A gente vai confirmar a grade agora. 1. Pronto. Aí você escolhe, salário devido aí, tá? Aí você clica no maisinho aí. Até porque você criou dois históricos com o mesmo nome, né? Volte lá no histórico e mude o nome pra... Ó, tá vendo? Você tem que ver qual é o salário pago e o salário devido. O salário pago é o do salário mínimo. Pronto, altere, volte lá no histórico e altere o nome. Entre naquele, aqui no do meio, tá? e você altera o nome. Um é devido e o outro é pago. Esse daí é o salário mínimo. O salário mínimo foi o salário pago. O outro é que você tem que alterar. O primeiro aí. Não é o primeiro, né? Não? É isso aí, isso, isso, não, é isso aí mesmo, não, é isso, é, é isso mesmo. Salário devido, isso. Aí lá embaixo você salva. Pronto, agora vai lá na verba. Isso, aí você, isso, no primeiro, no primeiro, isso. Pronto, aí aqui você seleciona salário devido, certo? Não, aí não, aí não, só clicar no maisinho. Pronto, e lá embaixo, aqui você coloca calculado, salário pago, salário pago. Lá aqui em cima é devido, aqui embaixo é pago. Histórico, histórico salarial, salário pago. E proporcionalizar sim. Sim, salvar. Mais um, mais um, pronto, salvar. Beleza, então nós calculamos a verba diferença salarial, tranquilo? Para todo mundo aí? Show. Agora nós vamos calcular os reflexos, né? Ele manda, ele pede para a gente calcular os reflexos em aviso prévio, décimo terceiro, férias e FGTS. Então o que é que a gente faz? A gente vem aqui nas verbas, clica aqui em exibir, clica aqui no botão exibir aqui do lado direito, que agora virou ocultar, ocultar, exibir, ele vai mostrar os reflexos, aí você marca, décimo terceiro, aviso e férias, tá? A multa não, né? A multa agora é, seria, mas nesse caso aqui não pediram, né? Então décimo, aviso e férias, só isso. Pronto, está calculado o reflexo, beleza? Já calcula. Se você clicar aqui em ocorrências, ele já vai mostrar a verba principal e os reflexos aqui embaixo, não vai ter valor porque ele não liquidou, mas já estão aqui, está vendo? Ele calculou a diferença sobre o décimo terceiro dos três anos, a diferença sobre o aviso prévio, a diferença sobre as férias, tá? Tranquilo? Vamos para a próxima verba. FGTS mais 40%, precisa fazer alguma coisa? Não, né? Porque ele já está marcado aqui, quando você vem aqui, se você entrar aqui na ocorrência da diferença, já está marcado aqui o FGTS, só a multa que a gente vai precisar marcar, vir aqui no FGTS, marcar a multa, e salvar, só isso. A multa você vai entrar na tela FGTS, aqui e marcar aqui, FGTS marca a multa aqui e salva, só isso. O FGTS é marcado na própria verba. Vamos lá. Então agora, nós calculamos isso aqui, a diferença salarial e esses reflexos aqui, certo? Todos. Quando você marca aqui, você vier aqui em verbas, você clica aqui em exibir e marca os reflexos, ele já está calculando, já está calculado. Só o FGTS que é diferente, que você vai marcar só a multa lá na tela, tá? E eu anoto a verba para isso, porque tem uma verba chamada... Sim, tem uma verba, tem uma verba principal, né? A verba principal, aviso prévio, décimo terceiro, férias, mas os reflexos você escolhe na própria verba. Por quê? Porque ele já vai pegar o valor da diferença, já vai fazer aquela média, tudo aquilo que eu mostrei para vocês, a média do aviso prévio, a média das férias, já vai calcular certinho. Agora, a outra verba é adicional de periculosidade, 30%, inclusive sob diferença salarial, e reflexos também, né? Em aviso prévio, décimo terceiro salário, férias e FGTS, tá? Então, a gente vindo aqui no menu expresso, adicional de periculosidade, né? A gente seleciona a verba aqui e clica em salvar. Criou a verba adicional de periculosidade. Aí a gente só precisa ficar atento aí para a questão da base de cálculo. Vamos olhar aqui qual é a base de cálculo que ele está puxando. Vou clicar aqui em parâmetros. Ele não tem nenhuma verba cadastrada. O que é que ele diz aqui que a gente deve calcular? Adicional de periculosidade, inclusive sobre a diferença salarial. Em linhas gerais, em outras palavras, o que é que ele está querendo dizer? Que esse adicional de insalubridade, de periculosidade, deve ser calculado sobre o valor devido, e não sobre o pago. Porque se ele recebeu o salário a menor, ele também recebeu o adicional a menor. Ele teria recebido, porque ele nem recebeu nada, né? Então, o que é que a gente faz aqui? Qual é a base de cálculo que a gente vai usar aqui? Alguém tem ideia? Alô, devido, né? O adicional não foi pago. Ele não recebeu o adicional. Ele só recebeu um salário mínimo, né? Ele recebia um salário mínimo. Ele não recebeu o adicional de periculosidade. Está sendo deferido agora. Ah, pronto. Se tiver, se tiver você... É, se ele tivesse recebido o adicional de periculosidade em cima do salário mínimo, né? Que ele recebeu. Aí você poderia vir aqui, ó, criar um histórico. Nós vamos ser um exemplo desse. Você criaria um histórico lá do valor que está no contra-cheque. Ele recebeu. E você lançaria aqui, ó. No valor pago. Deduzindo do valor do adicional de periculosidade. Vocês entenderam? Então, se vocês veem, o comportamento das verbas é sempre o mesmo. Se vocês entenderem como é que funciona isso aqui, como é que funciona essa questão de base de cálculo, como é que funciona isso aqui, ó. Nessa tela aqui, por exemplo, ele pega essa base de cálculo aqui, tá? Divide por essa informação que você botar aqui, que você pode puxar esse divisor de várias situações, multiplica por isso aqui e multiplica por isso aqui. A fórmula é essa. E diminui desse aqui. É criar o histórico. Sim. Criar o histórico. Sim, sim. É, porque depois, se você criar primeiro as verbas, vai dar um trabalho desgraçado, porque depois você vai ter que criar os históricos. Isso. Isso. Pronto. Vocês estão começando a entender aí a lógica do sistema. Então, aqui, valor devido. Pois não. Sim. Depende muito da verba, né? Por exemplo, se você estiver calculando hora extra, a hora extra, a proporção, não é feita na base de cálculo. Não é feita no salário. O salário é sempre o salário de 30 dias. No histórico, você nunca deve proporcionalizar no histórico. O histórico, você pegou o contra-cheque do cara lá, o salário do cara é mil reais. E quando você pegou o último contra-cheque dele, só tem 500, porque ele só trabalhou 15 dias. Quando você for lançar o histórico, você lança mil. Você não lança o histórico proporcionalizado, porque depois você proporcionaliza nas verbas, e no caso das horas extras, você proporcionaliza na quantidade de horas extras. Se o cara vinha fazendo 50 horas extras todo mês, e no último mês ele só trabalhou 15 dias, provavelmente ele só fez 25 horas extras. E você vai fazer essa proporção na quantidade, e não no salário dele. Se você fizer as duas proporções, vai estar errado. Se você proporcionalizar o valor e a quantidade. Entenderam? Então, assim, a proporção você faz na verba, não no histórico, e no caso de horas extras, a proporção você faz na quantidade de horas extras. Exatamente. Histórico é sempre valor cheio. Histórico é sempre valor cheio. Então, aqui, eu lancei aqui na base de cálculo o quê? O salário devido. Olha, note que ele já pegou o multiplicador certinho aqui. Como eu escolhi a verba adicional de periculosidade, ele já jogou 30% aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar em cada um dos meses, esse salário devido, multiplicar por 1, multiplicar por 0,30, multiplicar por 1. E aí vai dar 30% em cada um dos meses. Tranquilo? Aí, os reflexos do FGTS sobre o adicional, já está marcado aqui. Tá? Em cima. Ele já vai calcular o FGTS sobre esse adicional. Por padrão, já vem marcado. Não, aí nós vamos calcular o resto. Vamos ver quais são os reflexos, tá? Vamos ver quais são os reflexos aqui que o sistema oferece, dessa verba. Tá vendo? O que é que ele está pedindo para a gente calcular? Aviso, décimo, férias e FGTS. Então, você vem aqui e marca. Aviso, décimo, terceiro, férias. E o FGTS já está marcado. A gente já tinha, inclusive, marcado a multa lá. Não precisa fazer nada. Então, é só marcar os reflexos. Só isso. Agora, vamos ver aqui o que mais que ele está mandando a gente calcular. As horas extras, né? Agora vamos para as horas extras. Não, os reflexos não precisa salvar, não. É só marcar aqui e ele já salva. Aqui, ó, aqui outra informação para vocês. Esses quadradinhos aqui é de regerar, tá? Esses aqui, esses aqui são os botões de regerar relativo aos reflexos. E esse aqui é o de regerar relativo à verba principal. Tá? Quando tiver marcado aqui, você precisa regerar. Se não, dá um erro lá. Na hora que você vai liquidar, dá um erro lá, dizendo que os períodos não batem, um negócio meio maluco lá, e você tem que vir aqui e regerar. Tá? Bom, então nós vamos para as horas extras agora, tá? O FGTS, na própria verba, lembrem sempre disso, o FGTS já vem marcado na própria verba aqui, ó. FGTS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Tá? Isso aqui, por padrão, já vem. se você entender que não cabe, vamos dizer que o juiz diga assim, não, sobre adicional de... É absurdo, mas se ele disser isso, sobre adicional de periculosidade não deve incidir o FGTS. Você vem e desmarca aqui, ó. Pronto. Entendeu? Então, o FGTS, a Contribuição Social, é na própria verba que você marca. O FGTS não é uma verba para o PJE Calc. É um reflexo, uma incidência. Pronto. Então, aqui, adicional de periculosidade, beleza. Pode salvar. Vamos para as horas extras agora, tá? 50 horas extras mensais com adicional de 50%. Antes disso, uma dica para vocês. É comum a gente encontrar nas sentenças uma determinação de pagamento de horas extras em que o juiz diz a quantidade de horas extras semanais. Quando o juiz, quando estiver assim, por exemplo, 5 horas extras semanais, por semana, tá? Você não vai multiplicar esses 5 aqui por 4, não, né? Porque a gente tem ideia que o mês tem 4 semanas ou 5 semanas. Você vai usar, você vai dividir 30 por 7, que isso aqui, salvo engano, vai dar 4,28, não sei se é 28,33. Então, para cálculos, tá? Isso já é convencionado que uma semana, um mês, tem 4,28 semanas. Então, quando você encontrar uma sentença que tiver lá 5 horas extras por semana, você vai multiplicar isso aqui por 4,28 para você saber quantas horas extras são mensais. Às vezes, o juiz já diz quantas horas extras são mensais, que é esse caso aqui, ó. Aqui, ele já deferiu 50 horas extras mensais, correto? Então, vamos lá. No PJK, aqui, a gente vai criar nova verba, expresso, tá? Horas extras 50%, e vamos salvar. Beleza, criou aqui as horas extras 50%, agora vamos ver a configuração. O que é que nós vamos precisar alterar aqui nessas horas extras? A base de cálculo é a quantidade, né? E o divisor. Olha só. Aqui, ó, notem que ele já puxou, ele já puxou o período total, você pode alterar o período, isso pode acontecer. O juiz diz assim, ó, o cara trabalhou aqui de 2011 a 2013, mas, então, aqui, ó, nessa parte aqui do período, você pode alterar. Vamos dizer que o empregado aqui nesse cara trabalhou de 2011 a 2013, mas você queria calcular as horas extras só de 2013. Então, você pode vir aqui, ó, e mudar o período, botar só de janeiro de 2013 a julho de 2013. Ele vai calcular as horas extras só desse período, tá? Aí, prosseguindo aqui, tem umas observações aqui, se você quiser excluir alguma coisa dessas horas extras. Aqui ele está excluindo faltas justificadas, faltas não justificadas, férias. Foi nesse cálculo que nós lançamos umas faltas, não foi? Não, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, aqui, aqui é o período, aqui é a fórmula. Então, o que é que nós vamos fazer aqui na fórmula? Nós vamos lançar a base de cálculo. Qual é a base de cálculo dessas horas extras? É, o salário devido, né? Mas, não é só o salário devido, não, né? A periculosidade, né? A periculosidade também vai fazer parte dessa base de cálculo. Então, o que é que você vai fazer aqui, ó? Salário devido, é, aqui eu vou já falar sobre essa questão aqui da proporcionalização, tá? Você clica no maisinho, ó, ele incluiu aqui o salário devido, e aqui do lado direito, ó, nós temos a possibilidade de você inserir uma verba na base de cálculo de outra. Então, se você vier aqui do lado direito, ó, adicional de periculosidade 30% que nós calculamos, aí você clica aqui, ó. Qual é a base de cálculo aqui, ó? O salário devido, mais o adicional de periculosidade em cada um dos meses. Eu vou explicar para vocês agora a questão da proporcionalização. Esses dois itens aqui, ó, aqui vocês notem que aqui aparece proporcionalizar, e aqui na verba, quando a gente vai selecionar a verba, aparece integralizar. Você tem que pensar sempre o seguinte, como é que essa verba, que essa base de cálculo está na origem? Essa questão aqui é mais para aqueles dias que o empregado não trabalhou o mês inteiro, né? O empregado no final do mês, no final do ano, nesse processo aqui, ele só trabalhou até o dia 7 de julho de 2013. Aí ele está perguntando como é que a gente quer tratar esses períodos quebrados, esse período que ele não trabalhou o mês inteiro. Essa verba aqui, esse salário devido aqui, que eu estou puxando lá do histórico, como é que ele está lá no histórico? Vamos levar em consideração só esse mês de julho aqui. Como é que ele está aqui lá no histórico? Ele está integralizado ou ele está proporcionalizado? Não, ele está integralizado. Eu não disse para vocês que o histórico, que o histórico é sempre integral, no histórico, isso aqui é um histórico salarial, ele não está integralizado lá, então lançou o valor cheio do mês lá, e como é que eu quero ele aqui nas horas extras? Eu quero ele integralizado ou eu quero ele proporcionalizado? Não, eu quero ele cheio também. Por quê? Porque a proporção eu faço aqui, na quantidade, não na base de cálculo. As horas extras, você vai pegar na base de cálculo das horas extras, é sempre um salário cheio. Por padrão, ele já vai jogar aqui e proporcionalizar não, está vendo? Mas só para que vocês entendam, como é, a questão aqui é isso, como é que ele está na origem, como é que eu quero ele aqui? Ele na origem, esse salário lá na origem, lá no histórico, ele está cheio, no mês, todos os meses ele está com completo o salário, mesmo que ele não tenha trabalhado o mês todo. E aqui nessa verba hora extra, eu quero ele cheio também, por isso que eu escolhi proporcionalizar não. Eu não quero proporcionalizar, eu quero ele pegar de cheio do jeito que ele está lá. Vocês captaram aí? Tranquilo? E com relação às verbas, esse adicional de periculosidade que nós cadastramos, na origem, quando a gente cadastra ele, ele está proporcionalizado ou ele está integralizado? Está proporcionalizado, porque o adicional de periculosidade ele só vai receber dos dias que ele tenha trabalhado. Então, aí ele pergunta, você quer integralizar aqui? Sim, porque eu preciso dele cheio, eu não preciso pegar ele quebrado, eu preciso pegar os 30 dias de trabalho dele, como se ele tivesse trabalhado 30 dias. Vocês entenderam essa lógica aí? Por isso que aqui a gente marca integralizar sim, porque na origem, esse adicional de periculosidade está proporcionalizado e eu preciso dele cheio. Por quê? Porque a proporção nas horas extras eu faço aqui, na quantidade. Tranquilo? Mas por padrão, ele já vem, no caso das horas extras, ele já vem assim, você viu que eu não selecionei nada, eu só cliquei no maisinho, ele já vinha para aqui, não e sim, por padrão. Mas dependendo de alguma situação, pode ser que você precise alterar. E aqui a quantidade, o divisor primeiro, vamos alterar o divisor. Qual o divisor que a gente vai utilizar nesse caso? Eu peguei, eu acho que eu peguei a verba errada. Eu peguei a verba, eu peguei adicional de horas extras, por isso que ele pegou aqui o multiplicador 0,5. Mas é só alterar, ao invés de adicional aqui, a gente bota, tira o adicional aqui, bota horas extras, 50%. Porque depois que a gente passa dos 50, aí vem o negócio trocado, é complicado. Olha, 50 é horas extras, 50%, e aqui a gente multiplica, o multiplicador aqui não é 0,5, é 1,5. Essa verba que eu peguei é quando a gente quer calcular só o adicional. Pronto, exatamente. Tem algumas situações, por exemplo, o empregado comissionista, o empregado comissionista, ele, quando ele faz horas extras, a jurisprudência entendeu que nessas horas extras que ele faz, ele já está recebendo o valor da hora. Ele só tem direito a receber o adicional de 50%. Outra situação é naqueles casos que eu mostrei para vocês da súmula 85. Quando o empregado tem uma jornada de compensação e ele trabalhou, compensou o horário, mas esse acordo não foi válido. Aí a jurisprudência entende que ele só deve receber o adicional de 0,5. Nessa conta que eu fiz ali para vocês, das horas extras, que eu disse que a fórmula da hora extra é o salário, dividido pelo divisor 220, por exemplo, vezes 1,5, você vai usar só 0,5. Por isso que esse modelo que eu peguei aqui, eu tinha pego o modelo de adicional e ele só tinha 0,5 aqui. Então, quando é que você vai utilizar isso? Quando você for só o adicional, sem esse inteiro aqui. Esse inteiro aqui é a hora que ele trabalhou e isso daqui é o adicional. Então, se você não for calcular esse inteiro, só o adicional, você vai usar o multiplicador 0,5. Essa parte de comissionista é bem mais complexa, eu não sei se a gente vai conseguir trabalhar aqui. Eu recomendo que vocês leiam a súmula 340 do TST, que ela trata dessa parte do comissionista, que ela diz exatamente isso, que para o empregado comissionista, o que é o empregado comissionista? Aquele vendedor de loja, o vendedor de loja que só recebe comissão, não tem salário fixo, ele é um empregado comissionista. Mas nós temos também o empregado comissionista misto, que é o cara que recebe o salário fixo e mais a comissão. Como é que funciona o cálculo das horas extras para eles? Sobre o salário fixo, ele recebe a hora extra cheia. Então, você usa o multiplicador 1,5. Sobre a hora extra da parte comissionista, da comissão, você só calcula o adicional. Em linhas gerais, é isso. Se vocês assistirem lá no meu canal, eu tenho um vídeo só falando sobre isso. Eu fiz uma sentença, um caso real de uma sentença de comissionista misto lá e eu faço essas contas lá. Lembrando, quem não se lembra meu nome, você vai botar lá no YouTube, Vicelmo Alencar, PJ Calc, ou PJ Calc Plus, tá? E você, deixa eu vender meu jabá aqui, aí vocês entram lá e tem várias aulas lá, tá? Deixa o like lá, dá o joinha, compartilha, né? Pronto. Isso é importante, isso é importante. Bom, então agora, então é aqui, o multiplicador, qual o divisor que a gente vai utilizar? Rapaz, tem, mas eu não me lembro agora assim para eu te dizer nessa situação aqui, quando é que você vai usar, quando é que você vai usar aqui, proporcionalizar, proporcionalizar, integralizar. Se eu me lembrar, eu te falo, eu não me lembro bem assim, porque depende muito de um caso muito específico para a gente ver, mas eu não me lembro assim de cabeça não, tá? Assim, o divisor, qual o divisor que a gente vai utilizar aqui? 220, né? De onde é que ele vai puxar essa informação? Aqui a gente tem várias opções, tem informado, se eu marcar aqui informado, ele vai abrir um campo para você dizer qual é o divisor, tá? Você vai informar aqui o divisor, se é 180, se é 220. Se você marcar carga horária, de onde é que ele vai puxar isso? Lá dos dados do cálculo aqui, dados do cálculo, parâmetros do cálculo, carga horária. E aqui, você tem a possibilidade, inclusive, por exemplo, digamos que um bancário até tal data tenha sido 150, o divisor, depois mudou para 180, você pode marcar as exceções aqui dos divisores e ele vai puxar tudo daí. Então, quando eu marco lá na verba, hora extra, voltando aqui, verbas, eu não mudei o nome não, eu mudei, mas não salvei, né? Vamos fazer aqui, se eu não quiser perder tudo aqui, eu venho na setinha do teclado, aí você vem aqui, horas extras, tá? Aqui é 1,50. E o divisor aqui, esse cargo horário, ele está puxando de lá, tá? Aqui eu posso usar um divisor também por dias úteis, quando é que eu vou usar isso daqui, dias úteis, quando eu for calcular, por exemplo, repouso semanal remunerado, que não seja reflexos. Às vezes pode acontecer de o empregador pagar, por exemplo, as horas extras para o empregado, né? Está lá no contra-cheque, as horas extras, tudo bonitinho, pagam todos os meses, mas não pagou o repouso. Aí você vem aqui, você cria uma verba principal como repouso semanal remunerado e você vai usar o divisor dias úteis. Eu não disse para você que o cálculo do repouso semanal remunerado é dividido pelo número de dias úteis e multiplica pela quantidade de repousos. Então, você iria marcar aqui dias úteis quando você fosse calcular um repouso semanal remunerado. No nosso caso aqui, é cargo horário mesmo, né? E aqui você pode importar do cartão de ponto, quem me perguntou sobre o cartão de ponto, mas depois a gente vai ver isso aqui com calma, tá? Então, quantidade, a gente vai marcar aqui, 50, 50 horas lá e proporcionalizar, tá vendo a proporção aqui? Se eu não marcar proporcionalizar, ele vai jogar 50 em todos os meses. Mas como ele tem mês que ele não trabalha o mês inteiro, né? Tem aquele problema das faltas que ele teve. Aonde? Divisou a carga horária, tá? Pode ser informado, aí você preenche 220 aí. Pode ser, pode ser. Pode ser, a conta é a mesma, né? E você salva. Então, aqui, ó, aquela questão que eu falei para vocês também. Se tiver hora extra paga no contra-cheque, por exemplo, o cara recebia só 10 horas extra e o juiz deferiu 20. Então, você cria um histórico de horas extras pagas e você pode abater aqui, ó. Se for um valor fixo, você pode só informar o valor aqui, ó. O cara recebia 50 reais de horas extras por mês. Você marca aqui, 50 reais e ele vai jogar em todos os meses, tá? Aqui não tem nenhuma dedução. Não, salvei. O que é que ele manda mais? A gente deu um erro aqui, né? É o histórico aqui, né? É porque eu não salvei naquela hora, né? Eu fui mostrar outra coisa e é isso, né? Aqui é o seguinte, eu não estou pegando o valor devido. Se eu pegar a diferença salarial, vai dar um bizinho aí, viu? A diferença salarial, você só vai usar porque tem outra maneira de você calcular isso aqui. é o que? Você, aqui, em vez de você usar salário devido, você usar salário pago, tá? Salário pago e aqui você inserir a diferença salarial. Vocês entenderam aí essa alteração que eu fiz? Ó, aqui o salário pago mais a diferença salarial. Ou então você usa o salário devido. Tranquilo? O resultado vai ser o mesmo. Talvez aí no exercício acho que ele assinou assim, não foi? Pronto. Então aqui, salvou. Aí, ó, ele está pedindo para regerar, vamos regerar. E agora os reflexos, né? Aviso, décimo, férias, FGTS e repouso, né? O que vai aumentar aqui vai ser só o repouso que antes a gente não tinha cadastrado, né? Calculado, não era? Ó, décimo, aviso, férias e o repouso. Pronto. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma informação aqui no cálculo. Aqui, mais duas informações para a gente concluir esse cálculo que não tem, aí no exercício. É relativo às custas processuais e a contribuição previdenciária, tá? As custas processuais, a gente tem um botãozinho, um ícone aqui, ó. Custas processuais. Custas judiciais, desculpe. Então você vai marcar aqui, ó, 2%. Na Justiça do Trabalho, as custas é sempre 2% sobre o valor da condenação, tá? Quando você marca aqui, ó, calculada 2%, ele já vai fazer esse cálculo. Tem outros tipos de custas aqui. A gente vai culminar. É, né? Pronto. Mas aí, essa é a primeira informação. A segunda informação é com relação à contribuição social, tá? A contribuição social, você vai escolher a atividade econômica da empresa, tá? Nesse cálculo aqui, ele não está mostrando, mas vamos dizer que fosse uma empresa qualquer aí de metalurgia, alguma coisa assim. Vocês notem aqui, ó, que não está disponível para a gente preencher, né? Para a gente mexer, tá? Está tudo escurinho, né? Aqui, ó, você vai vir aqui em ocorrências, tá? Lá embaixo, nesse botãozinho regerar, aí ele fica disponível. Para você alterar a alíquota, se você quiser, se for aquelas empresas que têm o regime diferenciado de, como é que chama? Desoneração, que não tem o cálculo da cota parte da empresa aqui, ó, você pode zerar aqui. Se o SAT, aqui a empresa, aqui são aquelas três parcelas que eu falei para vocês da Previdência, ó, a cota parte da empresa, a cota parte do SAT, tá? E a cota parte do empregador, tá? Do empregado, desculpa, aqui em cima, ele já calcula automático de acordo com o que tiver nas alíquotas, tá? É, do jeito que está aqui, ele vai calcular o quê? 20% e 3%, e mais a parte do reclamante, tá? Se você quiser alterar a atividade, você clica aqui, que aí ele vai mudar o percentual, aqui, ó, por atividade, tá? E você digita aqui, por exemplo, alguma coisa aí, como, ó, começa a tacar a dicha de alguma coisa, quando você escolhe aqui, ele já vai selecionar as alíquotas relativas a esse, a esse empregado. Tá ok? Vamos ver, vamos ver como é que ficou o resumo, né, pra gente dar uma olhadinha no resumo. Então, aqui eu vou liquidar, eu acho que eu fiz todas as alterações, ó, aqui, aquela informação que eu dei pra vocês, ó, quando aparece assim, não é erro, tá? É um alerta, que alguma coisa pode estar errada, mas não necessariamente seja um erro. Ele tá dizendo aqui que o parâmetro quantidade foi alterado após a geração das ocorrências da verba horas extras, né, eu acho que foi aquela, aquele, isso. Mas isso aqui não impede, não significa que seja erro, não, ó. Deve ter sido aqui, porque quando eu entrei aqui em horas extras, eu alterei aqui pra 50, tá? Vamos liquidar. Então, quando ele tá vermelhinho, é que é erro, tá? Quando tiver assim, laranja, é só um alerta, tá? Vamos liquidar. Aqui uma informação pra vocês também, ó, essa atualização, esse cálculo tá sendo atualizado até essa data, tá? E a partir do mês subsequente ao vencimento das verbas, a correção monetária, ele pega do mês seguinte. Por quê? Porque o empregador, ele tem até o dia quinto, dia útil pra pagar. Então, nas verbas trabalhistas, a gente calcula, pega o início do mês seguinte, tá? Em prejuízo ao reclamante. Então, vamos imprimir, né? Ver se bate com vocês aí. Então, nós fizemos um cálculo de horas extras com um valor informado, né? Mas a gente tem a possibilidade de criar horas extras pelo cartão de ponto, tá? Lançando o cartão de ponto dentro do PJT Calc. Vamos abrir aqui pra gente ver. Não? É, não. Você não deve fazer porque a gente não tá calculando FGTS sobre salário pago. Ele não pediu pra calcular FGTS sobre salário pago, não. O FGTS que tá sendo calculado é só sobre as verbas que nós calculamos. Pode ser que eu tenha cometido algum equívoco aí também, né? Que eu fico... Vamos olhar aqui as verbas de uma por uma pra gente ver, tá? Olha só. Às vezes a gente lança... Se lançar essas faltas erradas aqui, ó, dá problema também, tá? O histórico, ó. Tá vendo? Ele mostra o histórico. Vamos lá. Primeira verba aqui. Primeira verba é o adicional de periculosidade que ele traz aqui, ó. tá vendo? Ele pega aqui o valor do salário devido, né? E calcula 30% em cima. Em cada um dos meses, tá? Aí vem o décimo terceiro salário sobre o adicional de periculosidade, tá? Ele mostra aqui também a evolução, a quantidade de avos, tudo certinho. Aí vem o adicional de periculosidade. Aqui é a continuação, né? Aviso prévio, o adicional de periculosidade sobre o aviso prévio. Aí vem as férias sobre o adicional de periculosidade. A diferença salarial, ó. A diferença salarial, ele calcula aqui, ó. O valor devido menos o valor pago. E joga nesse campo diferença, tá? Décimo terceiro salário sobre a diferença. Aviso prévio sobre a diferença. Férias sobre a diferença. As horas extras aqui, ó. As horas extras, aquela mesma, parecido com aquela tabelinha que eu mostrei, ó. Ele faz a proporção, ó. Nos meses que o empregado não trabalhou o mês completo. Nas férias, por exemplo, é pra ter aqui uma proporção. Vamos ver. É, aqui, tá vendo, ó. Esse período aqui, provavelmente, seja aquelas férias gozadas que a gente lançou lá, ó. Ele faz a proporção aqui das horas extras. Assim como nos dias de falta também. Né? Nos dias de falta, ele não calcula horas extras. Deu 11.700 a minha aqui. Não, aqui é horas extras, tá? E aí depois vem os reflexos, né? Não bateu com vocês? Reposo semanal remunerado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada aqui. Vamos olhar aqui na verba. É, ó. Aqui nas horas extras, o meu deu 2.412, né? Às vezes, é porque se você estiver usando uma tabela diferente, se você estiver usando a tabela daqui e eu estiver usando a tabela lá do... do TRT-8, né? Tem os feriados aí, pode dar uma diferença de um mês ser feriado lá e não ser feriado aqui. Por isso que pode ser ter dado essa diferença. Eu não lembro se a tabela que eu peguei aqui foi a daqui ou se foi a de... Foi a do TRT-8. Aí tem feriado. Será que não tem aqui? E vice-versa, né? Então, a diferença disso aí é tranquilo. Beleza, pessoal? Deu uma clareada aí com relação a... Não, é melhor pegar a de vocês, porque vai ter os feriados locais, né? É... Pode ter dado uma confusão nisso aí também, é verdade. É verdade. Ele... Se tiver algum feriado... Não... Acho que isso é uma diferença tão pequena que a gente vai perder tempo com isso, não, é? Marcar lá repouso e um abraço.